Música Em cima do maior, do melhor, a faché do Brasil, Filhos de Gatlin. Qualquer lugar que a gente chegava, cantava, o povo gostava, aí saía uma taça. O negócio, a gente ia lá, a gente tinha muita coisa. Na maioria das vezes era o concurso. Era o concurso. Chegava, a gente tinha a taça estabelecida para receber. A gente ficou. Aliás, até hoje não tem concorrente. É o concurso. É, não tem concorrente. Até hoje não tem concorrente. Hoje em mim não tem concorrente. Começamos a bater desde o primeiro ano. Teve um cara que já me disse até que eu fiz feitiço. Eu mesmo, como calenado, eu sou um queivo. Diga a minha aqui, meu Deus. De queivo? Vermelho? Hein? Não, se quiser ser bem que eu mando para o inferno. Você trabalhou um bocadinho. Você trabalhou um bocadinho. Me deixa, eu trabalhei para ninguém. Eu trabalhei para ninguém. Se eu trabalhei, você para mim trabalhou. Você se lembra o que você levou? É bom. Olha aí, olha. Ele que não trabalhava. Ele que não trabalhava. Ele que não trabalhava. São 50 anos de vitória. São 50 anos de paz e de vitória. Depois que nós saímos no primeiro ano, houve queda dentro da casa. Mas na hora que o grande sai, é o mesmo grande. Eu me lembro quando eu cheguei do exílio em 73. Em casa. Mas mesmo na rua. Porque saiu com aquele número desse tamanho. Exatamente. Quando eu cheguei na rua, encontrei o Gandhi pequenininho na Praça da Sé, encurralado sem poder entrar na avenida. Não tinha massa para poder entrar na avenida. Aquele ano que eu lhe encontrei você, na estima da Rua Chile. Da Rua Chile, exatamente. Você se lembra? Porque eu estava aí dizendo, o que é que é aí? Como é que é? Foi dali que você, se eu for aparecer, vai lá. O Gandhi era uma coisa que é muito presente na minha memória desde a infância. Desde o primeiro momento, no Carmo, ali no Santo Antônio. Porque eu era menino do Santo Antônio. Eu morava lá. Você morava lá? Claro. Nós íamos para lá. Eu morava na Cruz do Pascual. Com 8, 10 anos, 12 anos, eu via o Gandhi todo ano. E se tornou o meu bloco preferido. Quando eu voltei, quando eu voltei do exílio, encontrei o Gandhi na rua, ali naquela situação, na Praça da Sé, parado. 9 horas da noite sem poder entrar na avenida, porque não tinha aquilo, aquela confusão danada, pequenininho. O que que estava acontecendo ali naquele momento? O que que houve ali? Ali foi que o presidente era das DOCA. Todo mundo da diretoria era em Silvador. E o caso que houve, que o presidente era doqueiro. E ele era um pouco grosso. Sei. Egídio. Estive até preso. Batou a mulher. Sei. Ele desagradou a humanidade. Eu me lembro muito pelo dia que você chegou lá. É, 74 anos que eu fui. Eu quero sair do Gandhi. 10 horas da manhã, eu fui pra lá e disse vambora. Se eu fui pra lá, deram a roupa e a gente desceu. A gente desceu, a gente desceu, viemos pra Santa Luzia, né? Caixa d'água, Lapinha, Santa Luzia, Tabuão, Pilurinho. Aqui eu andava muito. A gente andava. Aquele dia, aquele dia a gente andou. Fazenda Grande. Aquele dia a gente saiu meio-dia. A gente saiu meio-dia do Tejo e recolheu uma hora da manhã. A poxé é uma coisa que vem do candomblé. É uma coisa que vem diretamente do culto. É uma coisa religiosa. É um espaço sagrado dentro do espaço profano do carnaval. Ou vice-versa. Quer dizer, é Oxalá. É Oxalá orando pra Queixu. Faça seu trabalho. Então é tudo isso. É a poxé. É uma coisa muito bonita. Eu acho que é uma coisa que não pode acabar. E é por isso que eu tô aqui. Aí eu fui no ano seguinte. Saí e tal. Me animei. Aí veio a emoção. Veio tudo. E eu fiz a música. Tanto que a música começa com a descrição dos orixás todos. Um pedido. Uma oração para os orixás. Ajudarem o Gandhi. Animarem o Gandhi. Energizarem o Gandhi. Restituírem ao Gandhi o seu axé, a sua força e tal. A música é... É isso. Ô mulu Ogum Oxum Oxum. O mar é todo pessoal. Manda descer pra ver filhos de Gandhi. E Ansan... E Ansan...